A jovem morreu em um acidente entre uma moto e um ônibus hoje à tarde no interior do estado. Foi uma batida de frente na PR280 em Renascença. A jovem de 25 anos, ela seguia de moto para o trabalho quando bateu de frente contra o coletivo. Com o impacto, ela morreu antes do seu corpo chegar. A polícia investiga as causas desse acidente. No ônibus, ninguém se feriu.